Olá pessoal do Valdeci, da escola Valdeci Nunes, estou aqui para mostrar o diário de 2017, já que foi aprovado pelo diretor Rodolfo, eu vou mostrar aqui o funcionamento do diário, se todos acharem bom, mas está 90% para ser usado para esse ano. Vou abrir aqui o programa. Depois eu vou cadastrar todo mundo aqui na tela de cadastro, mas só para mostrar o funcionamento eu vou entrar aqui. Esse é o nosso diário. Tenho aqui as frequências dos 4 bimestres e os 4 diários. As frequências são opcionais. O professor que não quiser usar, ele não vai usar. Vou mostrar aqui, vou entrar na frequência do primeiro bimestre. Caso você não queira marcar só o F, você pode deixar o asterisco, você vem aqui e limpa o F, manter asterisco. Ele vai deixar todos os asteriscos, dependendo da quantidade de aulas, se for até 50 aulas. Você vai deixar, se for menos, você mesmo pode vir aqui e seleciona a quantidade de aulas que não vai ser dada. No caso, se for dar só 30, você vem aqui em 31, seleciona até embaixo, dá um delete, ele apaga e fica funcionando apenas o que você vai usar. A falta continua sendo com a letra F, você vai marcar o F aí por aluno e as faltas automaticamente vão, você vai transferir lá para o seu diário aqui em cima. Se, caso você optar por usar a frequência, transferiu, já vai para o diário lá com as faltas aqui, entendeu? Essa faixa amarela aqui, eu estou colocando só para mostrar como foi feito o conserto do arredondamento. Teve uma falha aí que não foi aceita pela direção, por Toninha, aí devido a esse arredondamento. Já foi consertado, todo arredondamento agora, ele vai ser arredondado. Para menos, certo? Deixa eu botar 40 aqui, é 4. Caso ele tenha 6,66, ele vai contar com 6,66. Se ele ficar com 6,83, vai ficar com 6,8. Vou dar um exemplo aqui, ver se fica uma nota bem alta. Olha, 7,16, continua 7,1. Se ele ficar com 5,367. Isso é o cálculo que daria na calculadora. Mas vai permanecer os 5,3. Perceba que a nota, se for abaixo da média, ela vai continuar vermelha. Você está vendo aqui, por que está aparecendo todas as notas embaixo? Porque eu já passei todas as faltas para cá. Quando as faltas não existirem, ou não precisar, para a quantidade de alunos, se você tiver apenas 6 alunos na sala, que ia apagar as faltas do restante, as notas do restante também não vão aparecer. 4,8,7. 7,1. 6,367. Vai continuar a 6,3. Ele já saiu do vermelho, entendeu? Se a nota dele cair... Ele volta para o vermelho, caso contrário, volta a nota ficar positiva. Pronto. Você estando aqui, o próximo passo, você tem um controle aqui na lateral. Ou você vai imprimir o controle, tem a parte de trás da folha, que é os objetivos. Ou limpar, se você vir que errou tudo e quer redigitar, você vai limpar o primeiro bimestre. Aqui tem a opção de você voltar para o menu também. Se você clicar no menu aqui, você vai voltar lá para o menu. Se quiser voltar para o diário, clica no diário. Ok? Após você preencher todos os diários, vou dar uma preenchida aqui nos diários aqui. Vou mandar transferir. Vou trabalhar com 3 alunos. Fazer mais um. 4 alunos. Coincidência, ficar todos... Pronto. Pronto, essas notas do primeiro bimestre. Quando você for voltar ao menu, frequência 2, fizer a frequência, enviar. Aqui na 2, a aba de transferência já vai estar aqui na lateral. Coloquei aqui na lateral, certo? É só para mudar mesmo. Não teve nada específico, não. Transferiu. Foi para o segundo bimestre, eu já tinha colocado essas notas aqui. Vamos apagar os outros alunos que não tem. Para ficar somente os que tem. Você vê que tem as notas aqui, mas se não tiver a falta, ele não vai calcular. Se não tiver a falta, ele não vai calcular. Quando eu falei que era opcional a falta do diário, é porque aqui você pode ir direto para o diário e digitar a falta do aluno um por um, sem precisar ir lá na frequência. A frequência é opcional por causa disso. A medida que você vai colocando aqui a falta do aluno, se você colocar zero vai ficar só o tracinho, pode colocar o zero. Certo? Da mesma forma, quando você volta para o menu, vai lá para o terceiro bimestre. Também fiz umas notas aqui. Apagar aqui os alunos que eu não quero. Só repetindo, colocou a falta, aparece a nota. Colocou a falta, aparece a nota. Então, como a frequência é opcional, eu vou mostrar aqui só mesmo os diários. Fez o terceiro bimestre, voltou para o menu. Voltamos ao menu aqui. Depois de terminar todos os bimestres, você vai em recuperação. Verificar quais alunos estão em recuperação. Clicou em recuperação, aparece aqui a planilha dos aprovados, acima da média, e quem ficou em recuperação. Quem ficou em recuperação, você vai ver aqui, precisa de... Se aqui em normal eu estiver aprovado, você desconsidera qualquer valor aqui que tem precisa de... O que ficar em recuperação, você vem aqui, ele precisa de um 4,6. E é aqui que vai ser anotado a nota da recuperação dele. Se ele tirar apenas um 4, vou dar um exemplo aqui, na recuperação ele foi retido. Então, esse aluno não está retido. Se ele tirou o 4,6 que ele está precisando, 4,6, ele foi aprovado. Então, quando você terminar toda essa parte de recuperação dos alunos, você vai aqui no mapa geral. Ao clicar no mapa geral, aqui vai ser só para você ver o mapa geral. Aqui você não mexe em nada. Aqui já vai estar tudo pronto, com faltas, total de faltas, média final, média anual. Todas elas vão estar com cálculo tudo feito, como é para ser. Com arredondamento para baixo, sem nenhuma diferença. Após fazer isso aí, você vai imprimir mapa geral e encerrou o diário. Pronto. Bem simples. Não tem muito o que fazer, não. Voltou para o menu. E é isso aí. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau.